Na Zona Leste, a Polícia Militar prendeu um homem por receptação de produtos roubados. Ele tinha um monte de peças de prata no guarda-roupas. Aí, ele deu um monte de desculpas, botou até a mãe no meio da história, mas não colou. São joias, anéis, correntes, pulseiras, brincos. Tudo isso estava na casa do Marcos Vinícius de Oliveira, de 25 anos, que mora na Rua dos Cravos, na Vila Ricardo. Uma denúncia do 181 da Polícia Militar deu conta de que o Marcos Vinícius estaria de posse de algumas joias, possivelmente furtadas ou roubadas de uma joalheria. Na chegada lá, para checar a denúncia, foi passada para ele a situação. De início, ele disse que ele e a prima que se encontrava lá, ambos disseram que não tinha nada de listo na casa e franquearam a entrada da polícia. No guarda-roupa dele, no quarto dele, foi localizado essas peças aí, inclusive com etiquetas. De início, ele falou que não tinha nada, mas quando localizado, ele disse que a mãe dele vendia semijóias. Ela esteve no local, disse que já vendeu hoje em dia, não mexe mais com isso, que pertence a ele, e ele assumiu daí. Porém, ele mantém aí essa versão de que ontem à noite ele percebeu, quando caiu esse embrulho de duas pessoas, né, e ele recolheu aquilo ali, chamou a atenção das pessoas e que lhe presentearam com esses itens aí. Essas pessoas, ele não soube declinar, são desconhecidas. Então, a princípio, foi conduzido ele, juntamente com essas peças, até a delegacia. Ô Marcos, essas joias aí de onde são? Sei não. Como é que você conseguiu? Um piá estava correndo e me deu. Você estava contando que tinha saído do trabalho e cruzou com esses piás? É, eles estavam correndo na rua lá e caiu no chão, eu avisei, ele falou, ó, vou pegar uma para o seu, peguei e fui embora. Só isso. Agora, aí hoje cedo lá, eles falaram que tinha gente correndo lá perto da minha casa, lá, entrou lá e deu o que deu até agora. Ora, esses moleques que estavam correndo, estavam correndo com muita coisa? Só uma sacola, não sei quem que é não, não conheço não. E daí, na hora que eles estavam correndo, uma dessas sacolas caiu? Rasgou a sacola no meio da rua lá, só isso que eu tenho para falar, senhor. É, está aí, né, o argumento que ele tem para se defender.